E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar dessa minha churrasqueirinha aqui, a churrasqueirinha de boca de fogão. Como assim, gente? Pois é, gente, ela é tipo uma churrasqueirinha mesmo de boca de fogão. Ela vem com essa gradinha aqui, vocês estão vendo aqui, ela tem toda essa gradinha aqui, né? E aí, na base dela, olha só, a gente coloca um pouquinho d'água, tá? Olha lá. Porque conforme vai assando, né? A água gordurinha que vai caindo, já vai caindo nessa água, evita de ter a fumaça e também, né? Pra gente ter a manutenção depois. Quando eu fui pra comprar, eu optei em pegar essa aqui de teflon, tá? Olha, esse amassadinho já chegou nela quando eu comprei, mas eu optei em não fazer, né? A ocorrência, né? Tipo, de devolução e tal, uma batidinha só, não tem problema. Mas eu tenho ela já há cerca aí de um ano e meio, tá? Vira e mexe, tô usando. Pra falar a verdade, eu sempre fiz, desde quando eu comprei, eu usei mais pra fazer frango e pra fazer linguiça, mas dá pra fazer uma carninha, um queijo, queijo com alho também eu já fiz bastante, tá? Então, aqui no caso, a gente coloca, eu gosto de deixar no fogo aqui entre baixo e fogo médio, tá? Inclusive, eu tenho que pôr no médio aqui, porque eu acabei de colocar. Ah, gente, opa, a gente tampa, tá? E aí, a gente vai virando, né? De tempos em tempo, como a gente faz, né? Num churrasco. Essa que eu comprei, e por incrível que pareça, como ela é um produto meio desengolçado pra guardar, eu acabei guardando a caixa, olha, ela é da marca Fortaleza, tá? A churrasqueira para fogão, né? Economia de energia, prática, rápido e eficiente. Concordo, viu? Gosto demais desse produto. Esse produto em si, que eu tô mostrando pra vocês, a minha mãe tinha há um tempo atrás, muito tempo atrás, a dela não era nem dessas de teflon, e quando a gente casou, né? Eu e o Fred, fazia tempo que eu tava pensando, amor, vou comprar, amor, vou comprar, que eu lembrava das tulipinhas que a minha mãe fazia, né? Linguiça, fica muito sequinha, e eu resolvi, né? Adquirir aí esse produto. Na época que eu comprei, eu paguei coisa aí de cem reais, não foi tão caro, né? E eu acho que é muita praticidade aí pra esse tipo de produto aqui, vale a pena. Já já eu mostro pra vocês como que ficou, né? As minhas tulipinhas e as minhas coxinhas. Olha só, aqui já tá em quinze minutinhos. Quinze minutinhos depois, já como está o meu frango, olha lá a aguinha já, que já fica com a gordurinha, né? E vamos lá. Já aproveitei, né? E dei aquela viradinha básica. E é isso, gente. Olha lá, minha tulipa tá prontinha, minha coxinha tá prontinha. Surpreendi com esse produto. Se você gostou aí do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. E até mais!